Fala pessoal, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui para testar o chumbo Estrela de Prata do Cleverson, um slug cabeça dupla 7.62, 71 grams. Calibre 7.62 pessoal, o calibre muito gostoso de brincar, não é tão caro os chumbos e tem um poder de fogo muito bacana. É, o chumbo está bem centralizado, está agrupando bem, depois eu vou fazer um teste de agrupamento com eles, mas muito top peso. Nossa Senhora! É Cleverson, está aprovado o chumbo, tá? Todos os calibres, só não testei os 5.5 ainda que eu vou testar no próximo vídeo aí. Então, o 7.62 fez um estrago, top de linha, acertou em cima, a 20 metros agrupou bonitinho ali, dá para ver no tijolo que acertou um tiro do lado do outro. Dá um chumbo muito bom, cabeça dupla, 70, 71 grams, tá? Agrupou perfeitamente, agora eu vou, ó, sem compromisso, eu vou dar um tiro lá nos 50, nos 40 metros para ver. Vamos ver. Sem compromisso, né, pessoal? Pode ser que não acerte porque não está regulado esse chumbo, mas vamos ver lá. Ó, 40 metros na marrequinha, com a mesma regulagem que eu usei no chumbo original que eu uso dela, bateu em cima, ó. Está aprovado. Cleverson, parabéns pelos chumbos. Qualidade, agrupamento, poder de destruição, nem se compara. A 9 milímetros, explodiu um tijolo com um tiro só. Valeu, pessoal. Um abraço, que não deu, até a próxima. Valeu. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Falou! Rapaz, pauleira, mano.